Sabe por que você sofre? Por que você perdoa? E dá outra chance. Aprenda a perdoar. Mas ir embora e nunca mais voltar. Quem te ama tem medo e consideração. Não vai ficar correndo o risco de querer uma segunda chance. Não vai ficar vacilando com você para te perder. Aprenda isso. E reflita. Deixe seu comentário e mande para alguém que precisa escutar isso. Hoje cuide de você. Esqueça o cansaço. As tristezas. As pressões. Vá não sei onde. Veja não sei quem. Permita-se soltar. Respirar. Amar. Ouça as músicas que te fazem relaxar. Sinta saudades de quem te faz sonhar. Abra as portas do seu coração. As janelas da sua alma. E liberte seus sonhos. Sem que ninguém os impeça de ir além. Amar. Amar. Amar.